Música Olha, eu já variei de ficar alegre, triste, de chorar, agora eu tô na minha fase de chorar. Roda assim com a fase da psicologia que você tá. Entendendo é de chorar. É de chorar? É de tudo eu choro, porque aí eu lembro, sabe, dos lá pequenos aí, né? As padrinhas são todas bondões. Vai chegar na hora, sabe? É uma foto de Moan e Espi quando eles foram 10 anos. E sabemos que eles são amor. Não? Meu coração agora fala mais alto, que é muito amor. Amor, amor, amor. Você tem que pagar. Eu sei que você vai ser um bom. Amor. 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 Ela é muito bonita! Ela é muito bonita! E assim que tudo mais, Deus disse, Man, Man é bom. A FATHER'S LOVE FINDS WORK IN EVEN THE MOST DIRTIEST OF PLEASES. É AMAZING. On a face of a face, we were created in the image of God. The image of our Father. Our very nature is perfection. His love surpasses all perception. Though not worthy of His love, He still selects us. I do not take your aspirant. I do not take your aspirant. I do not take your aspirant to a given one. Would you be my mahote d'abye? I do not take your pregnant. Muita felicidade que Deus ajude vocês em tudo, que vocês possam caminhar juntos sempre e ajudar um ao outro. Tenho certeza que vocês tomaram a decisão sempre. Tchau. This love is later than dawn Bringing joy to dream alive Your hope is right in the light The dawn Alright, we got Esperando and Luan Giovanni It's been a good season, congratulations Give it up to her, people! O que é isso? O que é isso? O que é isso?